Então, primeiro, eu gostaria de começar fazendo uma citação do CEO da OpenAI, o A é Sam, ele traz para atenção em uma das suas entrevistas que o custo da inteligência vai cair drasticamente nos últimos anos. Eu tendo a concordar plenamente com o que ele está falando e o exemplo clássico é o que nós vamos mostrar. Por exemplo, você consegue fazer análise de texto, você vai ver que o custo para você usar o Academic AI é extremamente baixo, baseado na quantidade de informação que você consegue produzir, baseado na quantidade de texto. Então, por exemplo, se você for pagar um revisor de texto, ele vai cobrar muito caro, então você vai gastar centavos para fazer uma coisa que seria cobrado, e eu, por exemplo, cobraria bem muito mais do que isso para poder fazer o que ele consegue fazer, e em segundo. Então, apesar de que muito possivelmente a necessidade da interação humana, da parte humana, será sempre necessário, essas ferramentas que eu uso o Interestificial, elas conseguem fazer com um custo bem menor. Isso quer dizer que, na minha visão, eu acho que muitas pessoas se assustam e falam que isso quer dizer que o ser humano será substituído. Eu não acho que o ser humano será substituído, eu acho que nós precisamos evoluir, as pessoas precisam saber como usar o Interestificial e não competir com o Interestificial. Aqui é uma questão de sobrevivência e é uma questão de não competição, de não tentar competir. As pessoas, em geral, têm um hábito, que eu sempre achei meio curioso, de querer competir com o computador, por exemplo. As pessoas, algumas pessoas, elas tentam ver memória, boa memória, a pessoa tem uma boa memória como sinal de inteligência. Boa memória não é sinal de inteligência, uma vez que computadores, hardware, conseguem ter uma habilidade de memória muito maior do que qualquer ser humano consegue ter. Então, usar, por exemplo, a capacidade de levar os textos ao mesmo tempo, usar a capacidade de analisar vários textos ao mesmo tempo, nada disso deve ser colocado como inteligência humana. Esqueça o seguinte, que o significado de ser inteligente vai mudar mais uma vez. Até antigamente, você poderia falar que quando você tivesse computação rápida, de cabeça seria muito inteligente. O computador agora faz isso com velocidade em segundo, em milhões de operações por segundo. Agora nós vamos ter, muito facilmente, um novo tipo de inteligência, que não é mais a sua capacidade de integrar texto. Então, o artificial, os computadores conseguem fazer cálculo em uma velocidade muito maior do que qualquer ser humano consegue. E agora, o artificial, muito possivelmente, vai conseguir fazer integração e manipulação de dados, nesse caso, textos, uma velocidade muito maior, e não somente de texto. Como vocês vão ver, o cheat chat, ele permite que você analise uma planilha de Excel com mais de 10 mil amostras de dados, simplesmente dando comandos. Esse tipo de habilidade, que geralmente é cientista da computação, está sendo substituída por um modelo, que é chamado de Code Interpreter. Eu vou deixar para vocês o artigo que eu escrevi, e é onde eu explico um pouco mais. Isso nem é específico da parte caderno. Por exemplo, eu criei um aplicativo artificial, que nesse caso tem uns modelos, que é um modelo de missão computacional, no qual ele faz classificação de imagens de serpentes. Um especialista que faz classificação de imagens de serpentes, pode aplicar também imagens médicas, ou qualquer tipo de imagem, é muito mais custoso do que você treinar um algoritmo. Antes que você treine um algoritmo para fazer classificação de imagens médicas, ou imagens de serpentes, que é o caso que eu estudei, o custo para você fazer isso, ele é muito menor do que o custo que você teria, por exemplo, para ter um especialista à sua disposição. Legenda Adriana Zanotto